E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal da da Hornet, é o simples, rapaziada. Hoje estou aqui na Speedway, mano, aqui em Balneário Camboriú, com o meu 350Z, rapaziada. E olha só quem tá aqui, mano. Olha o tanto de gente que eu vou levar no Drift hoje. Hoje eu vou fazer Drift até escurecer, irmão. Hoje eu vou fazer Drift até o pneu pegar fogo, meu parceiro. É o seguinte, rapaziada, tô com o meu carro de Drift aqui, eu vou testar ele agora, mano. Quem quer ser o primeiro? Eu vou testar ele, eu não sei como ele tá. Mano, a próxima etapa de Drift vai ser lá em Londrina, rapaziada. Já fiz todo o acento do meu carro, toda a revisão. Agora o carro tá perfeito pra mim fazer Drift, tá ligado? E, mano, eu vou testar ele agora, meu parceiro. Vamos ver como que o carro tá. E, mano, só marcha, velho, sem mais enrolação. Vamos fazer Drift, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz no carro. Troquei. Eu quero ser a primeira, Léo. Quer ser a primeira? Eu quero ser a primeira. Mesmo? Faz tempo que eu não ando no carro de Drift. É verdade. Vamos andar? Então vai ser eu? Vai. Ah, então não. A cara tá... Ô, Léo, ó, Léo. Ó, já vai tirando o pô, já vai tirando o pôr pra ver quem vai pro segundo. Ô, Léo, eu conheci você primeiro. É verdade? Não, não, acho que é o Felipe. Não, não, não. Pode fazer já que pôr. Dois a um, dois a um. Dois a um, então. Já que é impôr. Ganhei, Léo. Vai, dois a um. Ó, o dois já saiu. Eu, eu, eu. Mãe, eu fiz dois. O pai, já fez dois? Então vai no time do pai. É. Vai. O pai... A latra aqui, lá. Hã? Eu fiz um. Quem fez dois? Eu. Então vai. Aí agora já... É sério, porque aí você para. É melhor. Mas é só pra ficar menos, ó. Oi, Léo. Aí agora, tira vocês agora um pôr. Pô, dois a um. Pô. Pô? Pô. Ninguém? Pai. Aí, ó. Pai e a Letícia por primeiro. Uhul. Vê quem é primeiro. Vai. Pô. Letícia. Depois o pai. Depois vê quem vai ser primeiro de vocês dois. Pai. Pai. Pedrinho. Depois você. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vamos ver quem é o quinto. Dois. É o quê? 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 Eu sou mãe. Eu tenho que ser em primeiro lugar. Então vai lá, mãe. Vem cá. É. Rapaziada. Então é o seguinte. Eu comprei... Minha mãe lá. Eu não vou achar ruim, Léo. Porque foi ela que te pariu, tá bom? Eu não vou achar por isso. Rapaziada. Coloquei esse banco aqui, mano. Novinho. Esse banco aqui é hemologado. Mologado. Não sei como chama. Esse cinto também, homologado. Homologado. Homologado pra mim fazer drift. Que antes aquele lá não podia. Agora, mano, tô certinho. Agora eu tô com outro cinto também que eu não tinha no carro. O carro tá acertado. Vamos testar ele agora. Ó, gente. Já faz aí, ó. Os pôs aí pra ver quem vai ser de próximo. E marcha, meu irmão. Vambora. Vem, mãe. Vem, mãe. Deixa eu colocar aqui o volante. Mano, eu amo esse bagulho do volante sair, velho. Olha que louco. Vem, mãe. Ai, Nilo. Eu tenho uma grade. Eu esqueci. Será que eu entro aqui? Aham. Ai. Vamos? Difícil. Tá preparada? Tá, eu tô. Vambora, rapaziada. Uh! Aqui, aqui, ó. Olha a rapaz. Tá preparada? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ah! ele tá muito empolgada bora mãe oxe mãe, o que é isso? é muito bom vamos ver a volta dele eita, olha como entra olha, olha bora vaga bora ae ae e ae ae O que você achou, Nina? Vai, cadê o Gui? Vem, Gui! Gui, depois o Pedrinho, pode ser? Vai lá, Gui! Você já foi no banheiro, né? Você vai precisar. Olha como é que ele tá. Olha a mão pra você ver como é que tá aqui. É de borracha, Gui. É de borracha. É de caminhão, Gui. Pera aí, Gui. O pai perguntou se você já foi no banheiro, Gui. Já garantiu? Nunca? Primeira vez? Primeira vez. Leo, eu vou certificando do povo ir no banheiro antes, mano. Eu vou levando um por um, de cada vez. Segura. Segura. Gui, vai gravando a tua reação, mano. Eita, eita. Eita, agora é o Gui, hein? Agora é o Gui. Eita, agora é o Gui. Eita. Agora é! Agora é o Gui, ele vai passando com a vôo. Eita, agora é a 4ª? Eita? Eita, agora é o Gui, né? O que você achou, Nina? Putinha, é absurdo. Mãe, você não vai não, velho. Eu vou com mãe. Meu Deus, é muito fácil. É muito fácil. Nossa, muito fácil. Gostou? Fiquei muito. Fiquei muito. Fiquei muito. É surreal. Eu encarto lá dentro. O nosso cupro é a última. Não é? Tem que começar já a play. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Eita! Ei, ei, ei. Quem que é o próximo? Aqui é o Gu. Quem que é o próximo? Pedrinho, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Vai, vai. Meu Deus, é muito fácil. Você gostou? Eu gostei. Vem, Branco. Vem, Branco. Vem, Branco. Léo, eu acho que a gente deve começar pela família Miano. Porque você não morre aqui e não morre nunca mais. Pode ser. Pode ser? Vem, Biel. Bora. É você, Biel. Simbora então. Vai, vai, vai. Eita, eita, eita. Eita, pai, você não vai não? Ah, já fui. Gostei pra caramba. Ele não vai de novo? Eu não. Ele não tava gravado. É, ele não tava gravado. Ninguém confirma isso. Confira. Tá preparado, Biel? Bora. Olá, Влад. Escra! Ah, vamos lá. Graças para o Quito. Amém. Toma. Que bagulho louco, mano, é muito bom estar aqui, velho. Que que você achou, Biel? Que bagulho louco, velho. Parece que eu vou morrer, mas eu não vou. É muito bom. Vai, você. Vai, vai, bora, 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 bora. Quero ver. Léo, os meus irmãos estão gostando? Eles estão gostando. Depois o pai quer ir de novo, depois eu. Demorou. Pode ser? Você tá mandando muito. É? Tá lisa, lisa. Aquela voltinha, tá lisa, juro. Agora o Godão. Eita. Depois é a mãe. Eu não. Vai sim. Não, não. Vai sim, mãe. Tem que ir. Eu vou torcer por ele, mas não tolo. Sara, 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 Sara. Tô louco, mãe. Feião, hein? Feião, baby. Sou mulherzinha pra outras coisas, não é isso? Tá, Biel, o seu quarto do óleo. Obrigado. E LED. Tchau, tchau, tchau. Sh. Tchau, Magu. Tchau, Magu. Tchau, Magu. Muito bom isso, velho. Tchau, Ramboso, né? Caraca, demais, mano. Burfin. Caraca, demais, velho. Caraca. É isso. Caraca, maravilhoso. Caraca. gueul, gueule. Debeu. Que grece. Rapaziada, é a primeira reação deles da vida mano, num carro de drift, tá? Vocês estão me entendendo? Imaginem vocês aí mano, fazendo drift pela primeira vez, é essa a sensação mano, tô dando uma voltinha com cada um, porque eu não tenho muito pneu, e eu tenho uma família muito grande, então eu quero que todo mundo antes, antes de estragar, antes de acabar o pneu. Cheguei! Ei Nath, vem Nath! Faz tempo que você vai andar com a gente comigo, né? A Nath já andou comigo, mas vê se eu tô melhor agora, vê se o carro tá bom. Mas você tá fazendo a turba que é muito lisa, muito fraca, e eu quero um zerinho, tá? Porque você fez cungu, eu quero um zerinho! Nath, segura no puto de pariu! Eita, eita! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! UUF! Despertando blow, dá-me lá meu embora. Gostou? 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 Fala de graça, menina. Mano, o Leandro está muito bom, velho. Sério? Está arrasando pra caceta, mano. Está muito massa, velho. Você faz muito. E tem uma fila grande pra continuar fazendo drips, viu? Tem muita. Tem muita gente. Minha nossa, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Da última vez que eu andei com o Leonardo pra hoje, o vídeo está monstro. Está bom? Está bom demais. Léo, pega aqui. Você está no próximo. Vem, Sara. Mãe, vai. Vem, Sara. Pode vir. É uma voltinha só. Sara! 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 Eu vou fazer diferente com você. Porque a Sara tem medo de ir pela cidade. O que eu vou fazer? Eu vou... Vou colocar a Nath no meio e eu vou fazer uma velha em volta dela, Cidinho. E é sem velocidade. Em volta dela, com ela pra fora? É, ela aqui fora. Não, não. Vai, calma, mãe. Mas não tem velocidade. É tranquilo, mãe. É tranquilo. Mas com ela fora? É. Mas não vai ter sem velocidade. É porque se você pegar a velocidade ali, você vai ficar com medo. É, igual fez aquele carro azul lá. Vai, mãe. Quero ver. Vai ser engraçado. Não, vai. Vai. Mentira. Vai. Mãe, quais são as suas expectativas, mãe? Ai, vai ser engraçado, Léo. Ó, sempre não vejo. Tá, bora. Tá muito perto. Tá muito perto. Tá muito perto. O que é isso? O que é isso, Brasil? O que é isso? O que é isso? E aí, mãe? O que é isso? Foi legal, foi legal, foi legal. Gente. A minha mãe tá paralisada, mano. O que você achou, mãe? A Zara tá branca. Ficou palha, né? A do Neida. Chama, rapaziada. Deu certo, deu certo. Que massa, mano. Que massa que deu certo, juro. Léo, a mãe ficou branca, mano. Ficou. 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 Você acha que ela ficou com mais medo de quando eu tava ali no zerinho ou na roda? Não, quando eu tava na volta. É? Eu dei uma volta com ela de boinha pra lá. Eu vi. Aí eu falei, ó, vai ser a mesma coisa, só que eu vim fazendo barulho e fumaça. Aí eu fui. E ainda tinha um carro atrás de você, Léo. Foi bonito de ver. Ei, você achou lá, vou com a mão. Mãe! Mãe, o que foi pior? Meu Deus, mãe, você está branca. Mãe, foi pior. O zerinho em volta de mim ou a volta do drift? Eu nem vi dando zerinho em volta de mim. Você nem viu? Olha aqui. Nádia, ela assim, ó. Pressionou os olhos. Olha, pressão os olhos. Você gostou, mãe? Não, gente, eu amo. Mil reais pra você aí de novo? Não tem dinheiro. Os alunos, o popô aqui, que eu saio com eles no praço, mas isso aí não. Você é louco. O pericórdio é Brasil, o negócio é triste. Agora é o Pedrinho? É o Pedrinho? Ei, tem o Pedrinho. Vamos ver, gente. Let's go. Juma! Juma, Juma, Juma! Caralho, o cara bateu, mano. Nossa! Eu tenho espeito os cones, irmão. Por isso que eu não entendi os pneus no meio da pista. É, não. Os pneus estão no meio da rua. O cara bateu ali. O cara acabou de bater. Olha lá. O cara bateu ali, rapaz. Olha, passou reto ali, batendo os pneus. Olha. Bateu a voa aqui na rua. Bateu aqui no meio. E aí o barulho é lindo, velho Rapaziada, às vezes eu sinto o meu carro dando uma pequena falhadinha, não sei porquê O vídeo de hoje é andando com a minha família, com meus amigos aqui e ao mesmo tempo testando o meu carro Então, mano, eu realmente estou testando ele, estou deixando ele esfriar agora, estava com 95 graus, agora já está 84 ali, olha Estou dando uma voltinha para esfriar, segura aí, Pedro, que agora vai Bora, bora, agora vai Agora é o próximo, agora é o próximo Rapaziada, foi top pra caralho essa volta Curtiu mesmo? Muito foda a viagem, primeira vez que a gente faz ela, hein? Você está mandando muito viagem Valeu, mano Agora é o próximo, agora é o próximo Chama Valeu, mano, tamo junto, mano Rapaziada, vou ver se tem combustível Eu não sei porquê está falhando É, está dando falta Ah, até que tem bastante, mas não está cheio É, rapaziada, vamos ver Ixi, está acabando Só tem um golinho, é por isso que está falhando, está dando falta E se continuar assim, vai acabar com o motor Aí, rapaziada, quem já andou aí? Eu não, eu Curtiu? Curti muito Curtiu? Você andou sim Eu tenho que andar de novo Não, eu tenho que andar de novo Você não andou, Renato Felipe? Ainda não, quer dizer Curtiu? Achei muito massa Você é louco Massa, né? Meu, quando eu chegamos, meu campeão estava novinho, cara Novinho, novinho Estava até com o pelinho Salva eu? Nossa, mas não Tem um gole Aqui, mano Chama Deixa eu cheirar para ver se não é água isso aqui, mano Já tem isso? Isso é água? Olha esse aí, né Marcelo? Fala aí É, aprovado Hum, gostoso Cheio de álcool Pega, pega o energético lá E quem que falta andar? Só andar, atirar Não, já andou Já andou Já andou? Atida, já foi? Não foi É, eu falei Foi pra você e eu... Você e o pai? É isso mesmo Se aí sobrar um pneu e... Pneu e álcool, vamos andando Quem quiser andar mais, vai repetir Let's, estamos preparados Vou andar de novo com você, Pedrinho Que, mano, não sei da volta perfeita Mas tava falhando que tava sem álcool Mano, você tava andando muito, juro Sério? Você viu o barulho? Não vi É Eu sei que... Se a minha mãe quiser ir de novo Eu quero uma garantia de mãe Ah Porque a minha mãe voltou pálida Gostou, Sarah? Tá muito... Ó, não Tá muito toque Tá muito toque Léo, ela voltou pálida, mano Ela voltou branca Sério? Não nasce pra coisa Aí eu falei assim Eu vou torcer por você Não, mas eu cheguei pra... É, então, eu tô testando o carro pra... Pra andar no campeonato Pra andar no campeonato Rapaziada, Ju Eu falei assim Mãe, você ficou mais nervosa quando o Léo fez o zerinho em volta de mim? Ou quando ele andou a volta com você? Nem vi ele fazendo zerinho em você Sério? Mas tava pertinho, não tava? Tava pertinho Depois vocês vão vendo a minha gravação, Léo Tipo, isso aqui de distância, mano Não, tava pertinho E eu consegui fazer pertinho do seu pé assim A minha mãe nem vendo eu Vocês vão se ver atropelada Minha mãe não tinha me visto Rapaziada, eu tô treinando, mano Tipo, mano, aqui em Balneário Aqui na Speedway E eu já quero agradecer aqui a Speedway também Por quê? Mano, é o único lugar que eu tenho pra treinar drift E eu moro lá em Londrina Então, mano, tem... Sempre vim aqui pra Balneário Pra treinar, mano E eu treino, tipo, de vez em nunca Eu tenho carro foda Eu tenho carro massa É... É um motor Pra quem não conhece, mano É um... Um ZZ Olha esse bagulho, mano Olha isso, irmão Olha o tamanho da turbin, né Que bagulho louco Olha isso aqui, rapaziada É, mano Uma baita de uma turbinona Um JZ Tudo lindo, mano Cofre bonito, tá ligado? Bagulho louco E... Eu não posso andar com o carro Porque lá em Londrina É uma burocracia de andar lá no... Lá no autódromo Vocês não fazem ideia, mano Por isso que eu e o Renato Não treinam pra ir pros eventos E agora vai ter o evento, mano Da Ultimate Drift É... Lá em Londrina Eu convido todos vocês Eu vou deixar aqui no link Na descrição do vídeo O link pra você comprar O seu ingresso E ir ver Eu e o Renato competindo Demorou Não perde essa oportunidade É difícil É... Quando tem evento Então não é todo mês que tem E se você quiser ir, mano Visitar Tem a entrada dos box também, mano Você vai poder ver meu carro de pertinho O carro do Renato O carro de todos os pilotos Que vão estar lá Então é isso, rapaziada Já vai lá Clica no primeiro link na descrição do vídeo Já compra seu ingresso Usa o meu cupom Vai estar ali, mano Acho que... O senhor coloca na tela aí Que eu não lembro agora Mas vai estar aí também na descrição do vídeo E aí? Chama meu irmão Ô, o carro tá bom? Só falta álcool, né? Tá top Só que... Quando tu sentir que o carro falhar assim Aborta a missão, né? É... Eu não gosto de dar o pé É... Mas é... Tem que cuidar, né? Mano... Tava só o vapor ali, filho Tava só... Não tinha nada Só o choro Então, eu tava sentindo que tava falhando Então a culpa não é do carro A culpa é do álcool que eu me coloquei A culpa não era do álcool É o quê? A culpa é de quem não abasteceu, né? Tá a culpa é minha, então Aí, rapaziada Já tá mais, ó Tá subindo, tá subindo ali Tá subindo ali Só tem dois dedinhos Mais um golinho aqui aí Tem que subir mais dois dedos aqui Top! Ó quem chegou Ó quem chegou Ó quem chegou Chama! O professor Bravo Filhinho, é esse aqui Meu professor Tem meu professor Márcio Cabeça Olha a legisla nossa aqui Com o Marcinho Tô me preparando foi Sério? Sério Estou sabendo, já fiquei Já recebi um ato isso aqui Vai andar mais? Pô, vou Vou andar com meu pai Vou andar também com meu irmão Com o Márcio Você andar comigo? Vamos, vamos, vamos Quero ver como que tá tocado a soviética Bagulho tá louco, hein? Com você, vou ser mais agressivo, meu irmão E o pneuzinho Mano, tô usando pneu de caminhão Bagulho tá liso, hein? Já deu mil voltas Mil voltas hoje Aqui, ó O carrinho 100% Mano, o carrinho 100% Tô testando hoje Tava lá no CC Abaixei um pouquinho a potência dele Isso eu não contei pra vocês Já vou falar É... Coloca aí o print editor A gente passou ele no dinamômetro Coloca aí E aí E aí Mano, vocês viram? Ele tá com... Se eu não me engano 570 e alguma coisa de roda E 600 de motor Muito bom Muito Só que como eu vou correr na light agora Eu diminui um pouco Coloquei 480 de roda Tá bom, né? Muito Eu tô com 420 420? 420? É não, tá top Agora é só acelerar Vamos ver agora Vamos ver esse trem não aí Mano, tô... Ô, deixa eu falar Os pneus não ajudam muito Porque o pneu de caminhão dá uma deslizada Só tô meio que pra voltar a praticar A pista tem que pegar tudo ali pra trás Tudo pra cá, tudo pra lá Cima do concreto é o ideal É? Você tá vendo as manchas no concreto É a linha da pista Dessa pitinha aqui de cima Fechou Eu tô fazendo mais por dentro Como eu tô dando a volta com a família Mas com isso aí eu vou tentar pegar o sottingol certinho Isso Você vê Fora tudo abertão Que aí flui mais a volta, né? Perfeito Mano, com o março de cabeça eu vou tentar fazer uma volta perfeita Vocês aí vêem Ah, lá pra dentro tá mais ou menos, hein? Ah, por dentro tá mais liso É Só tem esse? Só Dá uma... A cara dele Só tem esse? Vai dar umas voltas, para pra esfriar Que aí ele vai durar mais É Tá tipo teu pai assim, né? Meio careca, né? Liso, liso, liso Isso que ele ia chover, né? Lembra quando chovia? Aí fica drift infinito É, acaba, mano Mano, é bom quando chove, velho Que aí você não gasta pneu caro pra caramba Gê Oi Bagulho soviético ou não? Irmão, misericórdia, cara Hoje ele andou comigo mais cedo Mano, eu só queria um kit padaria, cara Só, a hora que eu vi isso aqui, misericórdia Eu não dei um acelerador na... Na reta com você, né? Não, ainda não Só fazendo drift Só fazendo drift Já foi, misericórdia, senhor Eu já fiquei pensando assim, fazendo as coisas Hum... Se eu vender minha xantana Você é louco, cara Gostou, Bel? Mano, muito louco, velho A melhor experiência A melhor evilência turbina Nossa, sério, né? Tu, 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 tu Muito bonito O bagulho é louco, velho Parece um carro de videogame, né? Parece mesmo, eu tenho igualzinho no GTA Mano, o bagulho é muito massa, velho Esse carro aqui eu sou apaixonado, mano Meio tanque Ô, meu lindo Obrigado, mano De verdade mesmo De verdade mesmo Eu estou te levando meio tanque E um beijo Dá pra dar o rolê Só que tu cuida, né, tio? Tá bom Cuida que tu sentir alguma coisinha Já aborta a missão O maior risco da vida do motor É acabar o combustível É Não, eu não estava fazendo isso, não Ele falou que você fez metade da curva Com o pé no fundo e... Não dá não É porque ele já estava pra voltar lá pro caninho Viu, viu, aham Pro caninho, pra voltar pro caninho Ah, entendi Pra voltar pro caninho, viu? É porque esse cash tank aqui Falou que ele é abalado assim pro... É, ele tem o... Ele tem o embaixo Que o... Mas mesmo assim joga pro canto? Ele não vai nascer mais combustível sozinho Tem que abastecer Ah, entendi agora É verdade Mas fica ligado Sentiu o negócio de Felipe? Levanta o pé Não é pra ficar com o pé embaixo? Entendi Vai ser combustível Entendi E a única coisa que vai quebrar O que mais grave é o combustível Não tem garantia É a cordinha, Felipe É É, rapaziadinha, mano Carro abastecido Bora lá, pai? Agora eu É Bora, Alex Bora, bora Bora, bora Uh! Nossa, mano Muito forte, mano Ótimo 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 o que você achou Alex? bom demais né? foi top! lindo! lindo e belo! o trem foi... ninguém acabou já! ah tem o Fê! Fê você foi já? você já foi? ah então é o Fê Léo! vai Fê vai! bora! vamos Felipe! bate! toca o cinto aí irmão! tá preparado Felipe? eu sou! tá preparado mesmo? não! olha como vai! eita! 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 gostou irmão? nossa! é muito da hora! bota ou é? bota demais! chama rapaziada! está passando no seu ovo! o carro da rua! foi muito da hora! tá maluco! estou indo com mais de cabeça agora! cadê o meu professor? gostou? cadê o professor pai? olha o senhor! valeu Felipe! pode ir! tá hora demais! tamo junto! cadê a cabeça? tudo bom Neco? bom? bora! vamos! quero ver hein! bora cabeça! bora Neco! vamos ver! capricho hein! bora basta! é? ok! ele está pesquisita um cima! bora流ando! eu estou nervoso! que limpa uma! mais da cabeça da cabeça! está do meu lado! é nervoso! está nervoso! depois que você aiagens, evitam usar o freio de mão entedeu? né? olha ainda, eu não queria ter usadoamba! vai só no motor! só no motor! O que é isso? É o motor, é o motor, é o motor de pneu. E cuida que hora que estiver andando de kart pra passar aqui na manhã. Vamos pegar os pneus ali, senão os caras vão brilhar. Rapaziada, eu dei umas pegadinhas aqui no pneu, um pouquinho pega mesmo, um pouquinho pega. O bom é que não chegou a invadir o pneu do lado do caixa. O geral é puxar o ovo. Mano, olha a ralagem, tipo, não foi uma batida, né? Rapaziada do céu, andei, mais cabeça, aprovado. Eu fui andar com mais cabeça, acabou o pneu, olha o que aconteceu do outro lado aqui, ó. Eu dei uma totadinha aqui, ó, no muro. Nossa, filhinho. Na categoria, né? Na categoria. Nem chegou a arrebentar aqui, ó. Nem bateu forte. Foi aquela raspadinha clássica. É, raspadinha. É, é um baleão. O pneu não usa muito, raspadinha. Cara, ó, nós chegamos aqui, o pneu tava zero, até com o pelinho. Zero, 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 zero. Ah, não, acabou. Olha aí, Biel. Acabou o pneu, cara. Acabou, rapaziada. Tá liso, liso, liso. Mano, o carro, galera. Acabou. O pneu tava assim, rapaziada, ó. Não dava, não. Tava melhor do que aquele ali, ó. Ah, melhor que esse aqui. Esse aqui, mano, vai gastando. O da frente gasta, mano. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Andei com o meu 350Z, aqui na Speedia com a minha família. Vocês gostaram? Gostou. Gostou? Gostou, mãe? Muito bom. Parabéns. Obrigado. Gostou, Tito? Muito? Gostou? Sério? Ela não foi. Não foi? Não, eu tô esperando. Eu perguntei pra barate que vocês já saíram. Aí pode passar o Felipe. Deixa eu ver. Era a primeira e a última. 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 Eu não sabia. Ah, é um tanto de gente que tá aí. Vamos lá, dá pra dar mais uma volta. Vamos? Ei, Bar. Bom, fiquei agora. Não te vi andando, mas vou ver. É agora, mano. O pneu tá liso. Deu um totózinho ali nos pneuzinhos. Escarregando. Tá certo com isso? Ainda não. Mas de caminhão. Então dá pra andar ainda. É? Ah, não sei se tá saindo faísca porque eu tô dentro do carro. Tá saindo faísca? Sim. Então dá pra andar. Ô, vou andar mais. Vou andar mais. Minha irmã não andou. Vocês não avisam? Não, é verdade. Como é que vai andar agora, careca? Ah, vou andar assim mesmo. Bora. Bora. Agora a caçulinha, né? Bora, bora. Bora, bora, Léo. Bora. Chama. Chama. Chama, rapaziadinha. Esse, mano, foi o drift de hoje com a minha família. Testei o carro. Top. Gostou, pai? Gostou, Felipão? Gostou, Letícia? Sério? Nossa. Ó, você era pra tentar a primeira. Foi a última. Foi a última. Gostou? Andou mais, você viu? Gostei muito. Andou mais. Andou até acabar o pneu. Andou ali no meio. Gostou? Da adrenalina? Também, juro. Meu coração tá acelerado. Eu tô tendo bem até agora. Obrigada, viu? Nossa, você é maluco. Você tá andando muito bem. Nossa. Bora, né? Agora é só lá no evento, meu parceiro. E aí, Gê? Massa? Você tá maluco, viado. Foi massa? E aí, Bianca? Gostou? Você tava lá no meio, fica pertinho? Parece que vai encostar, meu coração ficou gelado. Não, agora eu quero comprar um carro pra fazer trips também. Aí eu lembro que eu não tenho. Então é isso, rapaziada. Tentei dar uma volta com todo mundo que tava aqui, pra todo mundo sentir a experiência. É... Acabou o pneu, mano. Na hora exata, meu irmão. Acabou, tipo... Falei que ia acabar até... Acabou o pneu. Até escurecer. Até acabar o álcool. Porque no finalzinho começou a falhar de novo, né? Mais cabeça. É, depois ela foi em cima. Você foi assim, para, para, para. Cuida lá, tem que parar. Não, é, tem que parar, mano. Se não, ó... Quebra. E agora tá... Não, agora tá alinhadinho. E eu gastei uma nota ali... Então tem que cuidar, né? Se uma pessoa falar assim, eu te dou meio milhão no seu carro, eu não vendo. Não vendo. Deu meia milha? Aham, eu gastei mais que isso. E fora o amor agora, né? O amor... O amor... O amor do carro, tudo. É o... Mano, eu já tô... É meu e ele. Já estamos muito aligados. Já casamos. É isso, rapaziada. Você gostou desse vídeozão de drift, mano? Deixa muito like. Valeu, falou aí. Uuuui. Tchau. 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 Tchau.